Tu tá ligado o bagulho, tá louco aqui nas ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tu é batendo com o tango sedão Chiri xereca 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 Tu é batendo com o tango sedão Doze do cingas tá boladão E o mega envolvidamente Quem nas vezes cede que eu tô é loucão Envolvidamente É foda Tomek É o Carlinho, esqueça os briguete É foda Tomek É o Carlinho, esqueça os briguete Bye 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 É bailão caralho As novinha toda louca Na frente do Megatron Bye 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 É bailão As novinha toda louca Na frente do Megatron A mulher deixa de frescura Vê se deixa o corpo mole A mulher deixa de frescura Vê se deixa o corpo mole Sacode, sacode Desse cateca e sobe Se sacode, se sacode, cara Desse cateca e sobe Desse cateca e sobe O Carlinhos vai mandando E elas vence Ó é pra envolver, tá? Vai Eita É a metade dos gole Só mandelão Eita O O O O O O Tchau, tchau.